Dominique Strauss-Kahn é um rosto conhecido na política, dentro e fora da França. Ele surgiu primeiro como candidato socialista francês à presidência em 2006. Perdeu a disputa interna do partido para Cégolène Royal, mas ganhou partidários fiéis que desde então o acompanham. E se tornou um dos favoritos para assumir o posto do presidente Nicolas Sarkozy em 2012. Sou a melhor defesa contra a política da direita. A carreira política de DSK, como é chamado na França, começou nos anos 80, mas foi apenas em 91 que ele conseguiu o primeiro cargo ministerial. Atuou como ministro da indústria e depois das finanças em 97. Ele teve que renunciar dois anos depois por supostos escândalos financeiros, mas foi absolvido das acusações e encontrou uma maneira de levar sua política ao cenário mundial. Sou o diretor-gerente do FMI e tenho muito orgulho disso. Apesar de ter se tornado rapidamente uma das mais atuantes figuras da França na política global, sua vida particular lhe causou problemas. Em 2008, admitiu ter tido um caso extra conjugal com uma funcionária do FMI, o que quase lhe custou o cargo. Na medida em que se aproximava a corrida para a presidência francesa de 2012, muitos acreditavam que ele derrotaria Nicolas Sarkozy nas urnas. Agora, após as acusações de estupro em Nova Iorque, esse sonho parece impossível. Seja qual for o resultado do processo legal nos Estados Unidos, a carreira de DSK provavelmente nunca mais será a mesma.